Cita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Suspender por um minuto a reunião. Gostaria que fizessemos a leitura da data, por favor. É regimental. Ata da 12ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, na primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 30 de 5 de 2023. Às 9 horas e 36 minutos, comparecem à reunião os deputados Arnaldo Silva, Bruno Engler, Charles Santos, Dr. Jean Freire, Lucas Lasmar e João Magalhães, substituindo o deputado Tiago Cota, por indicação da liderança do bloco. Membros da supracitada comissão. Está presente também o deputado Betão. Havendo o número regimental, o presidente, deputado Arnaldo Silva, declara aberta a reunião. E nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência. Comunicação do deputado Dr. Jean Freire, renunciando à relatoria do projeto de lei nº 3.892, de 2022. E e-mail do senhor Daniel Gonçalves dos Santos, recebido via fale com as comissões, em que solicita agilidade na apreciação do projeto de lei nº 2.753, de 2021. A presidência comunica que torna sem efeito a designação de relatoria dos projetos de lei nº 115 e 150, de 2023, uma vez que os mesmos foram anexados aos projetos de lei nº 9, de 2023, e 329, de 2019, respectivamente. Passa-se a primeira fase da segunda parte, ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. É aprovado pela comissão o requerimento do deputado Dr. Jean Freire, em que solicita seja apreciada, em primeiro lugar, o projeto de lei nº 2.544, de 2021. Após a discussão e votação, é aprovado parecer que conclui, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no primeiro turno do projeto de lei nº 2.544, de 2021, na forma do substitutivo nº 1. Relator, deputado Dr. Jean Freire, registre a presença, deputado Zé Laviola. Após discussão e votação, são aprovados pareceres que concluem, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 14, de 2023, relator, deputado Arnaldo Silva. E dos projetos de lei nº 1.589, de 2020, relator, deputado Bruno Engler. 3.706, de 2022, relator, deputado João Magalhães, em virtude de redistribuição. 4.003, de 2022, 176 e 464, de 2023, relator, deputado Arnaldo Silva. 57, de 2023, relator, deputado Dr. Jean Freire. 315, de 2023, relator, deputado Lucas Lasmar. Todos na forma do substitutivo nº 1 e do projeto de lei nº 3.895, de 2022, relator, deputado Dr. Jean Freire. Na fase de discussão do projeto de lei nº 3.892, de 2022, retira-se da reunião o deputado Dr. Jean Freire, que é substituído pelo deputado Betão, e o referido projeto recebe parecer que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade. No primeiro turno, com a emenda nº 1, relator, deputado Lucas Lasmar, em virtude de redistribuição. Na fase de discussão do projeto de lei nº 1.115, de 2019, que recebeu parecer que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do relator, deputado Charles Santos, é recebida a proposta de emenda nº 1, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. O parecer é aprovado, registrando-se voto contrário do deputado Dr. Jean Freire. A proposta de emenda nº 1 é rejeitada, registrando-se votos contrário dos deputados Arnaldo Silva, Zella Viola, Bruno Engel e Charles Santos. Na fase de discussão do projeto de lei nº 3.041, de 2021, é recebida a proposta de emenda nº 1, de autoria do deputado Dr. Jean Freire. O relator, deputado Charles Santos, retira o parecer anterior e apresenta o novo parecer, que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, e a proposta de emenda nº 1 é prejudicada por estar contemplada no parecer. Na fase de discussão do projeto de lei nº 387-2023, em primeiro turno, que recebeu o parecer, que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do relator, deputado Arnaldo Silva, é recebida a proposta de emenda nº 1. O parecer é aprovado, registrando-se votos contrários do deputado Dr. Jean Freire e Lucas Lasmar. A proposta de emenda nº 1 é rejeitada, registrando-se votos contrários dos deputados Arnaldo Silva, Zella Viola, Bruno Engel e Charles Santos. Na fase de discussão do projeto de lei nº 404-2023, em primeiro turno, que recebeu o parecer que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 do relator, deputado Charles Santos. São recebidas propostas de emendas nº 1 e 2, de autoria dos deputados Lucas Lasmar, doutor Jean Freire e Leleque Pimentel. O relator retira o parecer anterior e apresenta novo parecer, que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 e as propostas de emendas nº 1 e 2, são prejudicadas por estarem contempladas no parecer. São convertidos em diligência a requerimento dos respectivos relatores dos projetos de lei nº 4.105-2022, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, 319-2023, ao autor, a Secretaria de Estado e Governo e a Prefeitura Municipal de Iraí, 384-2023, a Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão de Justiça e Segurança Pública, 559-2023, a Secretaria de Estado e Governo e a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Maranhão, na fase de discussão do parecer do relator designado, deputado Arnaldo Silva, que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 767-2023, na forma do substitutivo nº 1, no primeiro turno. O presidente defere o pedido de vista do deputado Lucas Lasmar, passa a segunda fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Após discussão e votação, são aprovados em turno único, cada um, por sua vez, pareceres que conclui pela judicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos de lei nº 3.071, de 2021, 435, de 2023, relator, deputado Zela Viola, 291 e 528, de 2023, relator, deputado Bruno Engler, 437 e 439, de 2023, relator, deputado Arnaldo Silva, 456, de 2023, relator, deputado Arnaldo Silva, em virtude de redistribuição, 479, 493 e 495, de 2023, este com a emenda nº 1, relator, deputado Dr. Jean Freire, e 579, de 2023, relator, deputado Lucas Lasmar. São convertidos em diligência a requerimento dos respectivos relatores dos projetos de lei nº 3.818, 3.999, de 2022, 411, 427, 475, 481, 435, 535, 543, de 2023, aos respectivos autores, e 198, de 2023, da Secretaria de Estado e Governo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária amanhã, dia 31 de 5 de 2023. Determine a laboratoria da ata e encerre os trabalhos. Pela ordem. Oi. Eu poderia conçar a justificativa do voto contrário na ata, sendo que ela só consta o voto contrário, se foi a pedido a ata da reunião, ela é um resumo sucinto de todos os fatos que apresentaram. Nós não temos a obrigação regimental de transcrever ips litras, tudo aquilo que ocorreu na reunião. Então, a ata é essa que nós estamos colocando e submetendo a apreciação. Vossa Excelência tem, inclusive, o direito de votar contrário à ata no momento adequado que nós vamos submetê-la à apreciação. Mas sem acréscimo, então? Oi? A gente não poderia fazer esse acréscimo sem nenhum tipo de prejuízo à... Está rejeitado o seu pedido de acréscimo. Está bom. Não é porque a gente está obstruindo. Eu quero é tocar o trem. Vamos embora. Nós vamos cumprir o regimento aqui na linha. O que for direito é direito. A ata está aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu estou observando. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do deputado Ricardo Campos em que solicita a juntada de atestado de funcionamento da entidade objeto do projeto de lei número 795 de 2019. Anexe-se à proposição. Passe-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência acusa o recebimento de dois requerimentos. Dois requerimentos de autoria do deputado doutor Jean Freire. O primeiro requerimento que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita retirada de pauta do PL 767 de 2023. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Só para, exatamente, como eu sei que V. Exª preza para que os trabalhos sejam mais... Correto. Porque V. Exª comentou que o deputado Lucas Lasmar poderia, inclusive, votar contra a ata na hora que fosse colocada em votação. Uma questão de ordem. A ata é colocada em votação? Não, não. Ela já foi declarada, aprovada de acordo com o regimento e a informação dada pela consultoria técnica. Ok. Pode prosseguir? Sim. Então, vamos lá. Vocês estão que estão hoje, está até bonito de ver. E, Bruno? Vou novamente fazer a leitura do requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire para que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita retirada de pauta do PL 767 de 2023. Os deputados que... Senhor presidente, eu gostaria de caminhar a votação. O encaminhamento de votação é regimental por 10 minutos. As justificativas de voto serão feitas ao final das votações. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Você poderia me arranjar o requerimento, gentileza, senhor presidente? Sim. Senhor presidente, caros colegas deputados, deputadas aqui presentes, senhor presidente, o primeiro requerimento que está sendo colocado em votação é que seja realizada a votação nominal, não é isso, senhor presidente? O primeiro que está sendo colocado é que seja realizada a votação nominal do requerimento. Na verdade, senhor presidente, nós estamos aqui com um projeto de lei para ser apreciado nessa comissão. Com respeito a todas as comissões, mas a gente sempre pauta que a comissão mais importante dessa casa é onde todos os projetos dão entradas. quando se fala em obstrução, como nós fizemos há poucos dias atrás, três semanas, colegas deputados, às vezes as pessoas pensam assim, obstruir os trabalhos na Assembleia Legislativa. para uns que costumam, deputado Leleco, colocar todo mundo na mesma vala comum e desqualificar a política, pensam que políticos não trabalham. E quando falam em colocar em obstrução, alguns podem pensar em casa, poxa, além de não trabalhar, eles estão obstruindo os trabalhos, mas é interessante como no processo de obstrução é o momento que a gente mais trabalha. Busca esclarecimento. Mais trabalha. A gente faz audiências públicas, a gente convoca audiências públicas para ouvir, para debater. E tenham certeza absoluta, cada momento que nós fizermos um requerimento, que nós viermos aqui discutir, é para ter melhor compreensão. Por isso, senhor presidente, eu acho importante que a votação do requerimento, e vou além de todos os projetos, seja de forma nominal. É importante que todas as pessoas, deputado Lucas, deputado Lohana, que bom tê-la aqui conosco, deputada. Sabia que Vossa Excelência estaria aqui firme e forte nessa luta com todos nós. Parabéns por sua fala hoje pela manhã no plenário. E parabéns, inclusive, eu vi a matéria da Itatiaia aí, que Vossa Excelência fez questão de ligar e colocar mais uma vez o seu sentimento em defesa das mulheres. Mas, deputado Lohana, eu estava dizendo, parece que Vossa Excelência não estava aí presente no momento que eu estava falando no início, mas a importância de nós termos pautado a obstrução nesses dias e estarmos aqui nessa comissão dialogando esse projeto. Eu estou apresentando alguns requerimentos e faço questão, deputado Lelec, de frisar cada um deles para que Vossas Excelências tenham compreensão, para que você que está nos assistindo em casa tenha compreensão da seriedade que nós trabalhamos aqui nessa casa. Nós queremos, sim, discutir o projeto, nós queremos que o povo saiba quem vota a favor, quem vota contra, de maneira muito bem clara, quando aqui pede para que a gente fique na mesma posição, permaneça como estão, às vezes as pessoas não têm essa noção do voto claro que um deputado ou outro deputado faz aqui nessa casa, senhor presidente. Então, o senhor tem a certeza absoluta e eu sei que Vossa Excelência no dia a dia, como eu ouvi agora há pouco Vossa Excelência comentando aqui, escutei aqui Vossa Excelência comentando que vai ser cumprido à risca todo o regimento. E é isso, isso é democracia. Vossa Excelência, como compreende muito e sei da seriedade de Vossa Excelência no direito e na vida pública, sabe a importância disso e eu o agradeço. Cada momento desse é de fundamental importância. Olha, nós estamos com um projeto aqui, senhor presidente, que chegou a essa casa dia 18, que foi pautado ontem, que chegou a essa comissão, se eu não me engano, dia 22, se eu não me engano, chegou a essa comissão. Chegou a essa comissão dia 22. E agora, deputado Leleco, fui colocado na pauta ontem, provavelmente, mais adiante, o deputado Lucas Lasmar, que pediu ontem vista desse projeto, foi Vossa Excelência, não é, deputado? Porque sabe a seriedade, não estamos aqui do quanto pior, melhor. Eu agradeço Vossa Excelência por ter pedido vista desse projeto e, durante toda essa tarde, quanto tempo for necessário nós ficarmos aqui, afinal de contas, nós recebemos, ganhamos, o nosso salário é pago pelo nosso povo para estar aqui, fazer o nosso trabalho, tirar as nossas dúvidas. porque, pensa bem, deputado Leleco, e mais à frente, eu vou dissertar sobre isso. Não é de hoje que esse projeto já poderia estar aqui. E chega de última hora, com um prazo, que, se não votado, é verdade, o Estado de Minas Gerais fica prejudicado. Mas não pode ser desse jeito, não pode ser assim. Por isso, senhor presidente, a importância e a seriedade de cada requerimento que nós pautamos aqui nessa Casa. Vossa Excelência, estar aqui nessa Casa não é de hoje, já atuamos juntos em audiências públicas, em comissões. Vossa Excelência, se fizer um histórico das nossas falas, das nossas lutas nessa Casa, sabe, repito, que nós nunca pautamos aqui o quanto pior melhor. Fico feliz, inclusive, de já ter testemunhado testemunhado, Vossa Excelência, pautar, e não simplesmente naquele dia que nós estávamos aqui iniciando os nossos trabalhos nessa comissão, pautar o nosso histórico, o nosso trabalho aqui nessa Casa, e eu faço o mesmo, a Vossa Excelência. Por isso, eu quero reafirmar a importância e pedir aos colegas deputados ao deputado, ao deputado Bruno, estava aí, ao deputado Tiago Cota, que também eu sei a seriedade de Vossa Excelência, deputado, ao deputado Zé Laviola, que também, de uma certa maneira, tem histórico aqui nessa Casa, sua mãe passou nessa Casa como servidora, deixou a história, Vossa Excelência, auxiliou muito a sua mãe, deixa a história também, e eu sei a seriedade de Vossa Excelência, queria pedir também o seu voto nesse requerimento. Deputado Charles, deputado Charles, outro dia, por causa de uma emenda nossa, Vossa Excelência, deu tempo, refez um relatório, acatou nossa emenda, então Vossa Excelência também prova que não é um deputado que trabalha para piorar essas relações aqui dentro, muito pelo contrário. Ao presidente também, eu vou ter essa ousadia, me permita, de lhe pedir o voto aqui nos nossos requerimentos, e vou também ter a tranquilidade de pedir ao deputado Lucas, mesmo sendo companheiro de bloco, eu sei que vai acompanhar, viu, deputado, mas eu quero fazer questão de pedir cada um aqui que nos acompanhe nesse voto. Então, é esse o meu pedido, senhor presidente, que o nosso requerimento seja acatado. Quero aproveitar para registrar a presença da vereadora Maísa, da minha querida Cidade Frutal, o vereador Jonathan, o vereador Edivaldo, que estão hoje acompanhando aqui a nossa reunião. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Encaminhamento de voto? Perfeitamente, é regimental pelo prazo de 10 minutos. Presidente, obrigado pelo espaço. Quero cumprimentar a deputada Lohana, deputado Jean, a todos os presentes, da Eleco, que está aqui para aumentar a nossa força para a gente discutir esse projeto tão importante que eu tenho falado muito nas redes sociais, também na tribuna da Assembleia, onde eu acho que nós precisamos focar principalmente nas discussões de problemas de Estado. Sei que cada um defende a sua pauta, cada um tem os seus interesses políticos, sociais, e um deles eu vejo que é o cerne do nosso problema do Estado de Minas Gerais, que é a dívida pública. Onde poucos querem fazer essa discussão, nós estamos falando de um valor que, em 31 de dezembro de 2018, o valor da dívida do Estado de Minas Gerais era de 114 bilhões de reais, e em quatro anos e meio após essa data, nós estamos aproximando uma dívida de 160 bilhões de reais, o aumento de 40% da dívida em quatro anos e meio. O ato público, como eu fui secretário municipal de saúde, acompanhei muito as partes contratuais da prefeitura, além de ser secretário de saúde, eu dava um apoio, era como se fosse um secretário de governo junto com a prefeita, eu enxergava que a lei, às vezes, ela é muito branda em alguns aspectos, onde traz margens para interpretações. E, quando a gente fala sobre uma dívida tão grande e de responsabilidade para as próximas gerações, nós temos que ter prazo para fazer essa discussão e, claro, deixar aqui nos anais da casa todas as falas de cada deputado, porque ela vai ficar na história. Quem vai ser responsável por o futuro do nosso Estado? E nós, como deputados, tanto de situação ou neutros ou de oposição, devem fazer essa discussão de uma forma muito responsável. Como o deputado Jean disse, o governo do Estado aderiu a esse novo programa em julho, junho, 30 de junho de 2022. E ele teria o prazo de um ano para mandar para a casa legislativa para que a gente pudesse autorizar esse instrumento que vai possibilitar fazer os aditivos de contrato e eu vejo que possa acontecer uma nova repactuação e até mesmo alterações de metas. Eu estava lendo a lei federal, talvez aqui nós não estamos somente autorizando o governo a fazer autorização de renovação dos contratos. Nós estamos autorizando ele aqui a... Vou ler uma parte aqui do resumo que eu acho muito interessante. O novo programa, o programa instituído por essa lei, incorpora as condições e pactuações estabelecidas no âmbito do PAF de forma mais flexível, já que não há a discriminação dos indicadores na lei, dos critérios de como que vai ser essa nova repactuação da dívida. E traz como principal inovação o compromisso por parte do Estado de contrair novas dívidas exclusivamente de acordos com os termos do programa. Então, na verdade, está tendo aqui uma discussão de mais flexibilidade para o endividamento do Estado. Quem vai pagar essa conta? Nós vimos a seriedade desse assunto no governo do Pimentel, onde tivemos atraso de salário de servidores públicos, atraso de repasse para os fundos municipais de saúde, onde a gente viu lugares com dificuldade imensa para o fortalecimento dos prontos atendimentos municipais, principalmente no interior de Minas, onde tem pessoas sucumbindo por falta de estrutura, principalmente nas salas vermelhas, onde sequer tem monitores para acompanhamento da gravidade da saúde, usando os termos mais simples. Será que o próximo governador de Minas, que pode sair dessa Assembleia Legislativa, que pode sair do PL, do MDB, do PT, quem quer que seja, estará apto a governar o nosso Estado? Eu tenho minhas dúvidas. Então, como que nós, deputados estaduais, já sabendo que o nosso prazo final é até 30 de junho de 2023, vamos ter tempo hábil para fazer discussões sérias dentro dessa Casa, sem sequer saber quais são os contratos que serão renovados? não está aqui, um projeto de lei de tanta seriedade com apenas duas páginas. Como que nós, deputados, que querem pensar não em aspecto eleitoral, mas de questões de Estado, vamos ter tempo e responsabilidade para votar um assunto desse? Por que demoraram faltar um mês para mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que a gente aprove? Aí vai criar aquele assunto de... Ah, não, a oposição quer obstruir em tudo. Na verdade, quais são os termos contratuais? Qual é a nova repactuação? Qual é a alteração da meta que o Estado vai ter em cima dos seus indicadores de endividamento, dos índices de folha de pagamento, que a gente sabe que já está quase chegando nos seus limites de 54% da arrecadação? Sei que fica parecendo que a gente é chato, mas é realmente uma discussão de defesa não só do cidadão, mas também dos prefeitos, dos vereadores, do município, porque eu tenho certeza que se essa liminar cair no nosso Estado, se preparem, prefeitos, que vocês vão ver o que é atraso salarial, atraso de repasse, porque eu aprendi isso com o meu pai, ex-prefeito de Oliveira, Ronaldo Rezende. Administrar com dinheiro é muito fácil, você concorda? E ainda mais sabendo que você está governando através de um liminar da justiça como a justificativa que, se pagar a dívida, não vai conseguir honrar os critérios sociais. Na verdade, mesmo que exista essa preocupação da questão da continuidade da questão social, que eu acho que é de suma importância, e o governador não está errado nesse aspecto, como vai ser daqui para frente? Será que poderia estar pagando 30%, 40% da dívida? Uma renegociação, um prazo maior para fazer esse pagamento? Porque cada governador que se passa, ele tem que fazer a sua parte também social, mas também do pagamento da dívida. Ele tem essa obrigação social e constitucional, porque você deixar uma dívida para o próximo gestor é a mesma questão de prefeitos que fazem financiamentos autorizados pelas casas legislativas, de financiamentos que vão ser pagos em 10 anos. Ele cria o fato político para ele, mas deixa uma dívida. E essa dívida, ela deixa problemas para os próximos gestores. Então, eu acho que a gente não deve seguir essa diretriz aqui dentro da casa. Eu gostaria de saber se existe uma cópia desses contratos que serão repactuados, negociados no aditivo de prazo, que está muito claro aqui nos instrumentos legais que nós conseguimos olhar, que não é só aditivo de prazo, não, é aditivo de metas, de flexibilidade, mais endividamento, parece que está virando um aspecto muito de proteção. Nós precisamos saber também, no governo do Bolsonaro, tinha outras diretrizes políticas e também diretrizes do regime de recuperação fiscal, como que vai ser essa conversa com o novo governo federal e peço para que o governo federal reforce ainda mais o interesse público de Minas Gerais. A gente sabe que nós precisamos discutir o novo pacto federativo, onde o recurso maior de todos os nossos impostos estão concentrados no governo federal e a gente precisa começar a fazer a descentralização, igual nós estamos fazendo na saúde pública. deputado, conclua pelo prazo regimental, para que a gente possa realmente ter um Estado forte para as nossas próximas gerações. Obrigado pelo espaço, presidente. Eu quero aqui apenas fazer duas ponderações dentro do que foi dito pelo deputado doutor Jean Freire, deputado Lucas Lasmar, apenas para deixar consignado aqui, primeiro, da importância que é o trabalho da oposição, a importância que é o trabalho parlamentar, inclusive na questão da obstrução, não tem dúvida nenhuma, apenas eu pondero o momento adequado em relação a determinadas situações. O que nós estamos tratando aqui é um projeto muito simples mesmo, é um projeto que apenas dá condições, é um primeiro passo para que, posteriormente, seja discutido por esta Casa o regime de recuperação fiscal. Nós não estamos discutindo o regime de recuperação fiscal. Segundo ponto, os contratos mencionados pelo deputado Lucas Lasmar, todos eles se encontram na comissão de fiscalização, onde serão discutidos lá, inclusive estão aguardando esta reunião nossa aqui para dar prosseguimento. Lá é o local adequado para a discussão desses contratos. Segundo ponto, os indicadores, as questões também foram levantadas pelo deputado Lucas Lasmar, mas não estão todas, até pedi para que fosse impresso isso aqui, na própria resolução ou portaria da Secretaria Nacional do Tesouro, do Tesouro Nacional. Então, assim, o que nós estamos apreciando, e eu volto a dizer aqui na comissão, não é matéria de mérito nem deste projeto, e muito menos matéria de mérito do regime de recuperação fiscal. Nós estamos avaliando um parecer sobre a constitucionalidade deste projeto que foi apreciado. Esse é o primeiro ponto. segundo, quando o regimento interno nos dá a oportunidade do encaminhamento do voto, é para discutir o voto, para tentar convencer os membros da comissão, como muito bem fez o deputado doutor Jean Freire, do voto. O que eu venho assistindo na Assembleia, principalmente no plenário, é questão de ordem, que não tem nada a ver com questão de ordem, encaminhamento, que é discussão. O que eu vi aqui por parte do deputado Lucas Lasmar foi discutir o projeto que nós vamos ter oportunidade para isso. É apenas para ponderar em relação a isso. Vamos submeter em votação o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire para que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita a retirada de pauta do PL 767-2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Regimental, não? Não tem discussão, não, presidente? O requerimento está rejeitado. Coloco em pauta o requerimento, o segundo requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire, que seja retirado de pauta o PL 767-2023. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento, utilizando a sua fala anterior, para que a gente possa solicitar... Deputado Lucas Lasmar, o requerimento, o senhor solicita a consultoria, e encaminhe o requerimento e nós vamos dar continuidade em relação a isso. Estou colocando em pauta o segundo requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei 767-2023. Em votação... Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, é regimental o deputado doutor Jean Freire. Aqui, tudo aquilo que for regimental, nós vamos seguir à risca. Só para entender, uma questão de requerimento, eu não posso fazer verbal. Eu tenho que fazer só físico aqui. Deixa eu dizer para o senhor, a consultoria está à disposição do senhor aqui em relação a... A presidência está aqui para receber requerimento, submeter requerimento e cumprir o regimento interno. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, primeiro só dizer aqui que o nosso colega está levantando uma questão de ordem. E isso é importante, inclusive, sanar todas essas dúvidas. bem, também não poderia deixar de registrar, senhor presidente, também não poderia deixar de registrar quando vossa excelência fala sobre a fala do colega Lucas Lasmar, citando até outras falas do plenário que pede algo e fala sobre outra coisa. Quero lembrar que quando o deputado Lucas inicia a sua fala questionando sobre os contratos, quando o deputado Lucas, que já foi gestor, que é filho de um gestor público, dialoga sobre o projeto, por mais que a gente pense, pessoal, que o projeto não ainda está em discussão, mas acho legítimo da parte do deputado na arte de tentar fazer o convencimento dos companheiros, porque nós temos que entender isso também como a arte de fazer política, independente se seja da nossa parte, eu acho legítimo nós usarmos todos os argumentos para convencê-los. Quando ele já inicia falando do projeto, quando esse projeto chegou aqui, isso também faz parte do convencimento, do requerimento. O senhor poderia me arranjar o requerimento, senhor presidente? Vejam bem, requerimento apresentado por mim, que sou líder da minoria. Se letísse, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja retirado de pauta UPL 767 barra 2023. Sala das Comissões, 31 de maio 2023. Assinado, doutor Jean Freire. Senhor presidente, que argumentos eu posso usar para... que argumentos eu posso usar para convencê-los de votar a favor desse requerimento? Que dissertação eu posso fazer aqui sobre esse requerimento? que não seja, senhor presidente, falar sobre o projeto, que não seja dizer e, se for preciso, vou repetir, se for preciso, vou usar a mesma fala quantas vezes for necessário para tentar o convencimento. Sabe aquele ditado? O deputado Leleco conhece muito bem. Água mole em pedra dura bate. Como é, deputado? Bate, bate, bate. Até que fura. Continua batendo. Ou seja, é o... Verdade. participação especial. Desculpa. Se for preciso... Como por isso? Nós usamos até da alegria para tentar o convencimento dos companheiros deputados e deputadas. Obrigado, doutor Jean. Não faz bom. Poderia até pedir para suspender a reunião para a gente... Por uns minutos, senhor presidente. Para entendimentos. Mas, senhor presidente, eu tenho aqui nas minhas mãos o Lucas A mensagem enviada pelo governo do Estado. Observo que o Estado em 30 de junho de 2022 era isso que o deputado Lucas Lasmar dizia celebrou o décimo primeiro termo aditivo de contrato de refinanciamento da dívida com a União. Com o compromisso de conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transferência fiscal em até um ano de assinatura do referido termo. neste sentido, para adesão ao programa de acompanhamento e transferência fiscal consoante o que dispõe o inciso 2 do artigo 2º do decreto federal número 10.819 de 27 de setembro de 2021 é necessário lei autorizativa. Todo mundo vai ouvir falar agora e talvez seja uma sigla muito nova para todos nós PAF. Se alguns ouvirem a sigla PAF, pode prensar o deputado da Lega e a gente usa muito essa abreviação projetil de arma de fogo. A gente usa muito isso, esse paciente foi vítima de um acidente por PAF, projetil de arma de fogo. Na medicina também eu poderia pensar, olha, chegou um projeto que trata sobre PAF, punção por agulha fina. Então, todas as dúvidas, deputado, que V. Exª coloca aqui, todas as questões de ordem que V. Exª coloca aqui são importantes. nós precisamos tirar todas as dúvidas e não pensar por que vai, com todo respeito, Sr. Presidente, por que vai para outra comissão ou não. Olha, V. Exª colocou muito bem um ano, um ano, companheiros deputados e deputadas, público que nos assiste, que esse projeto poderia estar aqui ou não. Que são essa nossa dúvida também, nós não pretendemos votar esse projeto pairando dúvidas. Vem cá, o Estado está ou não está nos trilhos? Não anda falando que colocou o Estado nos trilhos? Agora, nesse um ano, a gente viu vídeos do governador fazendo pão de queijo, chupando manga, fazendo cafezinho, lavou vasilha e o projeto aqui não chegou. Eu tenho certeza absoluta que alguns deputados, mesmo não votando a favor do requerimento, devem pensar assim, realmente, realmente. Independente, deputado, eu sei, eu tenho certeza absoluta que, ao sair daqui, um comenta com o outro assim, vamos falar a verdade. Realmente, tinha um ano. Eles falam, falam, é por isso que eu digo, presidente, a importância de uma oposição. que, às vezes, chamam para isso, chamam para esses detalhes. Então, eu acho que todo o argumento, deputado Lucas, que vossa excelência, que os outros colegas deputados puderem tirar aqui, a partir dessa comissão, que é a comissão da porta de entrada dos projetos nessa casa, se faz importante, senhor presidente. sei que vossa excelência já olhou o relógio ali, já passou do meu tempo, mas vossa excelência, devido ao momento aqui que nós tivemos aqui, foi impedido de continuar falando. Eu lhe peço um minuto para a conclusão. Conclua. É regimental, o prazo já está esgotado. Então, para concluir, senhor presidente, eu quero pedir ao deputado Tiago Cota o seu voto, deputado. vossa excelência, já muitas vezes foi até a mim e pediu o voto para projetos de vossa excelência. Quero pedir, quero pedir ao presidente, ao deputado Bruno, que agora está aqui, ao Lucas, com certeza votará conosco, ao deputado Zé e ao deputado Charles, que vote aí para a gente retirar esse projeto de pauta para que nós tenhamos uma melhor compreensão desse projeto. Muito obrigado. Está em votação o requerimento... Eu gostaria de fazer encaminhamento. É regimental o encaminhamento de voto pelo deputado Lucas Lasmar. Bom, quero pedir desculpa também, às vezes, muito nova essa parte regimental aqui da comissão para mim. Eu acho importante essa... a discussão desse projeto no cerne dele, presidente. eu entendo que é considerado que é um projeto simples, mas o seu impacto não será simples nas contas públicas e, principalmente, para os próximos gestores. Isso é muito claro. Como que nós vamos dar um check-in branco para o governador para ele fazer a repactuação dos seus contratos de novas metas que a gente não sabe? qual será o impacto do funcionamento da máquina pública estadual? Como que vai ser o bloqueio de novos concursos públicos? Nós sabemos que as superintendências regionais de saúde estão amíngua de servidores públicos que não conseguem, infelizmente, não por desejo, mas por estrutura, de dar apoio aos secretários municipais de saúde para que eles consigam entender o regimento e como se faz as políticas públicas municipais e a gente sabe da responsabilidade do secretário municipal de saúde em cima dessa questão. Jamais poderemos falar que esse é um projeto simples e que ele deve ser encaminhado de forma rápida para que no futuro a gente possa fazer a votação do regime de recuperação fiscal aqui dentro dessa casa. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu falo que eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer as minhas falas porque eu já subi na tribuna para elogiar o governador onde ele liberou 100 tomógrafos para os hospitais que tinham certidão negativa, que estão em dia e que muitos desses equipamentos estão há mais de 10 anos em funcionamento que são de responsabilidade de manutenção dos hospitais filantrópicos que representam 50% do atendimento SUS do nosso Estado. Agora, eu, se eu não tivesse esse equilíbrio das discussões, da fala, eu não conseguiria honrar com o que eu falei na eleição e o que eu estou fazendo aqui agora. E é engraçado, deputado Cristiano, muitas pessoas da esquerda acham que eu sou da direita e muitos da direita acham que eu sou da esquerda. Então, eles não conseguem fazer essa definição. E o que acontece? Nós precisamos ter equilíbrio nas nossas falas. Por isso que é importante a gente fazer essa discussão aqui. E eu vejo que, mesmo no momento que eu estava me adaptando aqui, dentro da casa, onde eu não tinha subido na tribuna, a secretaria de governo estava tentando coagir, coagir os prefeitos que me apoiam, coagir, ligando para os prefeitos que me apoiam para não me apoiar. Após isso, subi na tribuna para elogiar o governador. Essa é a política que o governo quer fazer, com quem quer o equilíbrio? Se precisar votar a favor, eu vou votar. Eu falei isso com o líder de governo, o Gustavo Aladares. Isso é inadmissível uma secretaria de governo fazer esse tipo de política. E eu fico tranquilo porque eles tentaram lançar o candidato à deputada estadual, que era o vice-prefeito da Cristina Lasmar de Oliveira, que é minha mãe, a candidata à deputada estadual. Eu adorei, porque passou a maior vergonha da vida dele. Teve 400 votos na cidade de 24 mil eleitores. Essa é a política que o governo está fazendo. Mas isso eu não levo para o meu coração. O que eu quero fazer aqui é a política do bem, é de responsabilidade. Nenhum deputado aqui tem cópia dos contratos desse assunto, desse projeto de lei. Não tem. Não tem. Não sabe o impacto financeiro que isso vai trazer para o Estado de Minas Gerais. Não sabe. E eu quero fazer essa discussão aqui e pedir cópia. Como que nós vamos fazer essa construção de voto, de certeza que isso é um projeto importante para o Estado? agora o prazo é curto, a responsabilidade é grande, porque se não for aprovado até 30 de junho de 2023, o governo federal está autorizado, está pactuado no contrato que assinaram os outros governadores de pegar 15 bilhões de reais do nosso caixa. 15 bilhões de reais. Essa é a responsabilidade que nós estamos tendo aqui dentro dessa casa. E, além do mais, quero falar aqui com a imprensa, que é um outro assunto que, para mim, é um crime que está cometendo o Estado de Minas Gerais. Somente esse ano nós vamos deixar de arrecadar 13 bilhões de reais pelos regimes especiais tributários que o governo do Estado está dando para as grandes empresas, como deram para a Localiza, deram para Araújo, que é um absurdo, não está faltando medicamentos de distribuição pago no nosso Estado. Araújo está se tornando um supermercado e não uma drogaria. Por que dar regime especial tributário para ela? Eu não estou entendendo. E esses 13 bilhões, é só um detalhe, ano passado foi metade, metade desse valor eram os regimes especiais tributários que o Estado tinha dado. em um ano dobraram os incentivos tributários e com o Estado endividado deixando de pagar dívidas. Nós precisamos da cópia desses contratos, quais serão as próximas metas, o que vai ter que ser congelado para o servidor público. E isso tem que ser discutido. Como que a FEMIG vai sustentar o atendimento médico se não vai poder fazer concurso público nos próximos 10 anos? quantos médicos irão aposentar da FEMIG nos próximos 10 anos? E aí cria-se o discurso de venda. Fui falar sobre privatizações lá em Felislândia, o presidente da M&M quase me arrancou a minha cabeça, que é um absurdo, porque tem que vender. Quem nomeia os gestores das estatais? FEMIG, COPASA, CODEMIG? Vai falar que não é o governador? Não está faltando a gestão? Se está lá no poder, nomeia a pessoa, não consegue resolver, quer vender? Então, eu preciso que a gente tenha realmente serenidade no que a gente quer falar aqui e também respeitar as falas dos colegas. Eu tenho um bloco e me deram as diretrizes, e aqui eu estou fazendo sem qualquer tipo de ofensa ao governador, de ofensa ao secretário da Fazenda, de ofensa a CEPLAG. Nós precisamos de transparência. Como que nós vamos votar um projeto sem a gente sequer saber o impacto financeiro? Está bom, o projeto vai ser bom para o governo. Cadê as informações que poderiam estar na justificativa do Estado, do projeto? Não tem nenhum tipo de justificativa de impacto financeiro. Quais serão as próximas metas que deverão ser feitas? Qual é a autorização que o novo repactuamento vai dar ao governo do Estado de ter mais dívidas no Estado? Poder? Dar uma flexibilidade no fato? Agora, será que é certo dar regime especial tributário para essas empresas? Enquanto a gente vê os hospitais filantrópicos, principalmente da alta complexidade, como cardiologia, em questões de marcapasso, vai colocar um paciente que precisa trocar marcapasso ou colocar marcapasso nos hospitais filantrópicos, sendo que o governo federal, na gestão passada, reduziu a tabela sur de cardiologia? Nós temos que dar regime especial tributário são para os equipamentos e os itens que fazem parte da alta complexidade de todos os aspectos, cardiologia, urologia, ortopedia, principalmente para os itens que deixam os hospitais a não fazer o serviço. Nós precisamos dar regime especial tributário para a empresa que faz o estende para a cardiologia, que produzem as placas bloqueadas para a venda para os nossos hospitais. São essas empresas que estão deixando o valor alto e aí preferem achar localiza, achar Araújo e afins dessas empresas. Como que nós vamos discutir que esse é um Estado sério se nós temos indicadores que tem pessoas nos prontos atendimentos municipais morrendo, aguardando a transferência do susfaço por placa bloqueada, que vai ficar aleijado o resto da vida, o resto da vida por falta desse equipamento. Nós precisamos dar essas isenções, são para essas empresas, são para os hospitais filantrópicos. Nós demos, através de decreto no governo do Estado, isenção de ICMS para as prefeituras comprar os seus insumos. Nós temos que dar isso para os nossos hospitais filantrópicos. Deputado Arnaldo, o senhor sabe da sua luta com os hospitais. São eles que nós precisamos dar isenção tributária. Agora, nós vamos ficar dando empresas de fachada, nem de fachada é, é que financiam as políticas públicas desses deputados que não querem fundo eleitoral, na verdade, eles estão invertendo o fundo eleitoral deles, é dando isenção tributária para financiamento de campanhas eleitorais. Muito obrigado. Presidente, pela volta. Só um minuto. Só aqui para esclarecer, primeiro, aqui a nossa alegria de estar recebendo na comissão a nossa vice-presidente da Assembleia, deputada Leninha, com muito prazer, que nos honra muito a sua presença aqui hoje, o deputado Cristiano Silveira, que também hoje aqui se faz presente. Só quero dizer que a título de talvez chamar a ordem à nossa reunião para que a gente não tenha aí um desvio no caminho da condução. A obstrução, ela é legítima e é legal nos termos do regimento. Nós temos fases a cumprir aqui da reunião que nós iremos cumprir. Os encaminhamentos de voto, eles são matérias de atribuição dos membros da comissão. as justificativas de voto, nós vamos deixar para o final, depois da votação, porque assim o regimento nos permite que o faça. Todos os deputados terão direito ao processo de discussão, e aí nós teremos tempo aqui suficiente para isso, mas as questões de ordem, elas precisam ser amparadas no regimento interno, citando o artigo do regimento e mencionando o fato a que se quer que seja esclarecido ou talvez que nos dê atenção a um determinado fato do regimento interno. Só apenas para a gente e não fazer das questões de ordem o momento de pronunciamento que nós teremos à fase da discussão. Antes de conceder a palavra ao deputado Leleco, eu vou submeter a votação ou requerimento do deputado Jean Freire, porque nós esgotamos aqui a fase que era os encaminhamentos e depois eu lhe concedo para a questão de ordem. Presidente, eu peço questão de ordem justamente sobre o requerimento e anterior à votação. É por isso que solicito ao senhor se puder reconsiderar. Não vou reconsiderar, eu vou submeter o requerimento em votação. Está em votação o requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei 767-2023. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o requerimento está rejeitado. Nós entramos na fase de discussão do projeto de lei 767-2023. Eu vou conceder. autorizo o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997 e na medida provisória nº 2.192, dígito 70, de 24 de agosto de 2001, para conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal de que trata a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro, de 2021. Qual a palavra o deputado Leleco para a sua questão de ordem? Deputado Arnaldo e membros desta comissão, eu não tenho dúvida do conhecimento prévio e, inclusive, da prática que os senhores têm sobre regimento interno e questão de ordem. Eu me refiro ao capítulo 2 que é omisso quanto à questão de ordem nas comissões em relação ao pedido de deputados não titulares em relação aos requerimentos. E é esta dúvida porque o regimento não é claro e, por isso, traz prejuízo quando solicitei a vossa excelência porque nós viemos participar de um processo legal, de um processo de obstrução anunciado por um membro titular do bloco. No entanto, tivemos impedimento, inclusive, de membro titular de poder fazer a sua palavra de ordem. e eu estou aqui com o regimento e gostaria da consultoria e do senhor poder me conceder a palavra para a gente poder chegar aqui, não para atrapalhar o trabalho, mas nós estamos diante do regimento, estamos diante do argumento e estamos diante do fato que foi negado diante dos requerimentos que se pudesse fazer a discussão, inclusive a membro titular. Senhor presidente. Então, eu peço ao senhor que dentro do prazo eu lhe agradeço, eu não estou aqui de forma alguma negando o conhecimento prático e o conhecimento jurídico, mas nós estamos com o regimento na mão que versa sobre o pedido de ordem no plenário, é omisso quanto ao pedido de ordem nas comissões e mais ainda em relação aos requerimentos. Eu sei que está explícito que durante o processo de votação da matéria nós teremos condições de fala, mas eu estou colocando essa questão de ordem, presidente, para que a gente possa ter, inclusive, em vista que nós estamos aqui solicitando a participação, não é de forma alguma e nem há equívoco na nossa orientação, porque nós não temos esta questão explícita no nosso regimento. Agradeço a concessão da palavra e estamos aqui para participar. Deputado Leleco. A questão de ordem foi concedida, tanto que o senhor fez a questão de ordem. O que eu estou dizendo é que no processo de votação, votando requerimentos ou votando a própria matéria em pauta, é matéria adstrita aos membros da comissão. Quem vota na comissão são os membros da comissão, então são eles que encaminham e são eles que votam as matérias. Na fase da discussão, ela é aberta a todos os deputados da Assembleia de Minas, onde todos poderão participar, como a vossa excelência colocou na questão de ordem. Então, não há questão de ordem a ser respondida. Presidente, é por esta razão, por ver um membro titular desta comissão solicitar a vossa excelência que pudesse esclarecer se ele pode elaborar um requerimento de forma oral pelo microfone ou se é obrigatório que ele tenha que fazê-lo por meio da consultoria da casa. Foi por esta razão que eu solicitei à vossa excelência a questão de ordem para que eu sei que o senhor tem a prerrogativa de enquanto presidente encaminhar e as questões que são omissas posterior à reunião encaminhar para o jurídico. Porém, o que suscitou o deputado Lucas Lamar, de vossa excelência foi que ele pudesse elaborar um requerimento de forma oral e o senhor determinou que ele fosse à consultoria para que assim pudesse apreciar a matéria. Eu estou trazendo aqui uma questão de ordem sobre o que eu na prática acompanhei é por isso que eu solicito ao senhor também mesmo porque eu quero que o senhor possa reconsiderar que o deputado em epígrafe sentiu um certo constrangimento quando impedido da fala. O deputado Lucas Lamar ele tem a total autonomia de suas atribuições para encaminhar os requerimentos necessários e ele o fez através da consultoria o que eu fiz na condição de presidente conduzindo os trabalhos foi que ele encaminhasse via consultoria até porque o requerimento que ele gostaria que fosse apreciado não era na fase oportuna isso já foi esclarecido e ele já fez o requerimento ok? A palavra ao deputado Bruno Engels senhor presidente eu vou em seguida vou falar um bocadinho e ajudar a turma da oposição na obstrução não é? Presidente eu acho só para esclarecer aqui que no meu entender é fato pacificado no regimento aqui da casa e nos andamentos dos trabalhos das comissões que requerimento não tem discussão só tem encaminhamento e que só encaminha quem vota então são os membros da comissão titulares ou suplentes que estão fazendo parte do corpo da comissão no momento ou mesmo em substituição quem vai ter a prerrogativa de participar do processo de votação é que tem a prerrogativa de encaminhar então não há aqui nenhum tipo de cerceamento eu mesmo já em outras oportunidades quis encaminhar por exemplo na comissão de educação e não pude por ser membro não ser membro ou em outras comissões que não ia participar do processo de votação então como vossa excelência pontuou muito bem no processo de discussão todos os parlamentares tem direito de falar e muitas vezes a gente se vale disso mas requerimento não tem discussão só tem encaminhamento e só encaminha quem vota acho que isso é coisa pacificada aqui na casa só para a gente não ter nenhum tipo de problema não falar que vossa excelência não está sendo democrática ou não está dando espaço para o processo de obstrução eu não utilizei senhor presidente pela ordem com a palavra deputado doutor jantfreide eu quero agradecer ao deputado eu havia pedido questão de ordem eu vou te conceder na verdade o cristiano havia pedido primeiro senhor presidente pode ir com a palavra deputado presidente minha questão de ordem ela está fundamentada no artigo 254 do regimento interno que trata da questão da declaração de voto vossa excelência um pouco esclarecendo o procedimento informou que a declaração de voto ela ocorreria no final da votação do projeto não é isso? exatamente nós tivemos a votação do requerimento e não foi feita a declaração de voto dos parlamentares e mudou para outra fase porque não houve pedido não não leia o artigo 254 por favor vou fazer a leitura então do artigo 254 após votação em reunião pública o deputado poderá fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos ok após votação parágrafo único vamos lá parágrafo único a palavra para declaração de voto será concedida imediatamente após a respectiva votação ou em momento posterior da mesma fase da ordem do dia da mesma fase vou deixar para o final da fase nós estamos na fase estamos na fase então a discussão do projeto final da primeira fase ela vai ser em outra fase não final da nós estamos na primeira fase da ordem do dia ao final da primeira fase nós daremos a primeira fase nós estamos discutindo os requerimentos não é isso? isso que fazem parte da primeira fase a discussão também faz parte da primeira fase nós não terminamos a primeira fase deputado Cristiano nós estamos na primeira fase então o senhor vai garantir então nós iremos garantir na íntegra o cumprimento do regimento interno eu disse isso já no início da reunião ok eu não estava aqui a sua desculpa não mas é matéria nós estamos na comissão de Constituição e Justiça verdade presidente perfeito senhor presidente só para esclarecer não restar dúvida a primeira fase discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitos a apreciação do plenário e o 767 está na primeira fase então é o final da primeira fase sem nenhum tipo de problema é bom que a gente estuda chega a pela ordem senhor presidente o senhor tinha pedido pela ordem pela ordem deputado doutor Jean Freire eu quero iniciar pela ordem agradecendo ao deputado Bruno que disse que ia colaborar com senhor presidente eu queria que meu tempo fosse garantido deputado doutor Jean Freire pela ordem não é questão de tempo o senhor cita o artigo que o senhor quer questionar em relação a pela ordem pelas conversas eu vou dizer com todo o respeito a atuação de todos os parlamentares nós estamos aqui para cumprir o regimento interno eu estou falando pelas conversas e o regimento interno vai ser cumprido pela ordem eu só cito o artigo que está sendo desrespeitado ou não atendido nós vamos dar toda a atenção a você mas não tem tempo pela ordem o senhor tem aqui que fazer menção ao artigo o senhor quer que a gente possa fazer senhor presidente eu só estou pedindo para o senhor pedir silêncio aqui porque as falas paralelas estão me atrapalhando perfeitamente o deputado doutor Jean Freire pede a todos nós aqui que a gente possa ter um pouco mais de silêncio para que não atrapalhe os trabalhos da comissão senhor presidente eu quero dizer o seguinte o deputado Leleco fez um que levantou uma questão de ordem não foi isso deputado que vossa excelência respondeu e quando o deputado o deputado Lucas Lasmar pediu também uma questão de ordem e eu até não sei se o senhor se lembra eu até falei aqui presidente ele está pedindo uma questão de ordem ele queria tirar dúvidas se ele pudesse fazer o requerimento ou não então o meu agradecimento ao deputado Bruno que eu estou dizendo é porque ele respondeu que iria nos ajudar na obstrução e ele disse ele respondeu sobre encaminhamento que em momento nenhum deputado Leleco estava falando sobre encaminhamento ninguém aqui falou sobre encaminhamento nós estávamos dizendo a questão de ordem que o deputado respondeu que agora depois que o deputado Leleco fez o questionamento vossa excelência respondeu a questão de ordem então talvez naquele momento ali conturbado e eu revivei aqui falei aqui no microfone presidente ele está solicitando uma questão de ordem e que deputado de uma maneira muito e realmente Leleco eu senti que o deputado foi constrangido e de uma maneira muito bem clara ele chegou aqui depois e é assim que eu acho que tem que ser deputado e colocou aqui a situação dele é um deputado que está chegando agora que faz um trabalho belíssimo nessa casa não só em projetos mas na discussão dos projetos então com muita seriedade eu vi todas as suas colocações aí então era só isso senhor presidente que ele estava aqui questionando somente isso que eu queria reavivar aqui chegou à mesa dois requerimentos de autoria do deputado doutor Jean Freire o primeiro requerimento é que seja realizada votação nominal do requerimento que solicita o adiamento da discussão do projeto de lei 767-2023 vou colocar em votação o requerimento para encaminhamento é regimental o deputado doutor Jean Freire com a palavra pelo tempo de 10 minutos achou que eu ia passar eu sei criar emoção bem senhor presidente eu também gostaria de bem senhor presidente eu gostaria de agradecer aqui para amenizar a presença deputado Cristiano presidente do nosso partido dos trabalhadores muito obrigado Cristiano está aqui presente conosco e lembrando aqui da sua presença deputado e aí alguém pode dizer o que isso tem a ver com o requerimento tem a ver porque foi nessa atitude de obstrução e repetindo deputado Cristiano e Leninha quando eu falava aqui sobre obstrução quando nós falamos em obstrução nós estamos nos colocando à disposição de trabalhar mais de trabalhar mais ainda então foi graças a obstrução que um um projeto uma ideia do deputado Cristiano por exemplo foi confirmada eu peço encerramento da reunião por falta de cor por gentileza é regimental senhor presidente não não já foi pedido encerramento estou suspendendo os trabalhos da reunião não não o senhor não pode suspender que já foi pedido o encerramento já foi pedido não tinha eles estão aqui no banalinho eu estou suspendendo a reunião gente deixa eu te falar nós vamos suspender a reunião em ata na próxima reunião nós estávamos o transcorrer da reunião deputado Tiago Cota solicitou a sua ausência para que fosse ao banheiro e essa ausência foi concedida eu levantei fui à porta do plenário a porta do plenário para me despedir dos vereadores de frutal então a gente lamenta muito o fato de querer evocar o regimento interno para uma ausência de quórum quando na verdade não é a ausência de quórum dos deputados que estão aqui à disposição para enfrentar a obstrução o tempo que for necessário cumprindo o regimento interno dando a palavra concedendo aqui todos os momentos adequados para apresentação de requerimentos para apreciação aqui levantar os deputados aqui no direito de obstrução para solicitar o encerramento da reunião por ausência de quórum então eu quero fazer esse registro não houve ausência de quórum não houve ausência de quórum aqui e nós vamos dar continuidade aos trabalhos pela ordem presidente o senhor me consideria pela ordem deputado os membros titulares eu não tenho dúvida que terão melhor condição de apresentar presidente se o senhor requisitar as imagens da tv nesse momento e o senhor pode o senhor vai verificar que não havia quórum e a suspensão foi pedida logo após o pedido de encerramento da sessão sob risco sob risco de em plenário tornarmos invalidadas todas as decisões desta reunião de comissão solicito ao senhor que possa solicitar as imagens para que o senhor possa tirar as dúvidas porque veja as imagens também são provas regimentais e o senhor que conserva toda a leitura e o procedimento deste regimento interno há de concluir que mesmo tendo sido registrado com o senhor o pedido de saída para ir ao banheiro a saída do senhor também do plenário naquele momento e a televisão registrou eu não desrespeito o senhor de forma alguma mas eu pediria ao senhor que pudesse recorrer a imagem da tv porque nós estávamos diretamente transmitidos então é regimental eu peço ao senhor e agradeço o artigo 18 do regimento fala em recinto do plenário recinto eu estava na porta do plenário eu estava na porta do plenário eu não estava sentado à mesa dirigindo os trabalhos se o senhor verificar pela televisão presidente Arnaldo o senhor vai concluir como eu que estive sentado aqui todo o tempo e não me levantei inclusive o circuito interno também porque nós só estamos recorrendo ao regimento nós não estamos aqui causando constrangimento para ninguém pela ordem senhor presidente senhor presidente o que é e aí nós vamos entrar numa discussão e vamos pedir ajuda ao VAR o que é queda de coro e bom lembrar que eu solicitei antes do deputado Bruno suspender a reunião e quando eu saía daqui dessa reunião e antes pedir para encerrar por falta de coro é porque é importante nós temos imagem interna e da externa deputado Adiano você me dá uma parte senhor presidente está com a palavra sim mas eu estava falando com vossa excelência por isso quando eu pedi encerramento e fiz isso anterior ao presidente ao deputado Bruno pedir a suspensão da reunião não estava com medo me doem vossa excelência não estava aqui nos recintos eu descia ali vossa excelência não estava ali e quando eu saí da porta vossa excelência estava adentrando nesse espaço então o deputado Lelé coloca de maneira com toda propriedade eu acho que se for preciso gente volta aqui amanhã gente volta aqui sexta gente volta aqui o dia que for necessário nós estamos aqui para trabalhar então eu acho que para evitar e depois judicialização discussão em plenário eu acho senhor presidente que vossa excelência podia reconsiderar sabe eu acho que nós temos aqui independentes nós temos aqui travado questões de de obstrução ou não e por mais que isso deixe às vezes causa chateações porque a gente está fazendo isso nós não estamos fazendo isso aqui de brincadeira gente nós não estamos aqui brincando né nós temos princípios e nós acreditamos nos nossos princípios é e o deputado Lucas colocou muito bem aqui os seus argumentos o porquê de dialogar sobre esses requerimentos então eu gostaria senhor presidente inclusive eu não sei inclusive já 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 levanta essa questão de ordem aqui também tá estou fazendo aqui de maneira verbal mas se for preciso eu quero que faça aí também um requerimento né e deixar registrado assim como vossa excelência pediu para deixar registrado assim como vossa excelência pediu para deixar registrado eu quero que deixe registrado na ata que eu deputado Jean Freire do partido dos trabalhadores líder da minoria solicitei encerramento de plano por falta de coro com todo respeito com todo respeito e entendo fisiologicamente a importância de ir ao banheiro de despedir dos colegas vereadores mas eu gostaria que vossa excelência reconsiderasse pela ordem presidente pela ordem deputado Lucas só para fazer uma consideração aqui na pior das hipóteses nós vamos ter uma apreciação judicial em relação a essas questões se nós tivermos que retornar a uma nova sessão como é nós vamos retornar então não temos disposição de trabalho vamos seguir hoje adiante até tarde vamos fazer as discussões o objetivo não é da discussão do projeto não foi muito bem dito isso aqui no início a preocupação com o projeto a preocupação com o estado de Minas com as finanças públicas então vamos aproveitar que nós estamos aqui com o coro necessário e nós eu estou externando aqui o entendimento em relação a isso eu estou externando primeiro dois momentos inclusive distintos primeiro tem que ser interpretado qual que é o recinto que o regimento interno diz qual que é o limite desse recinto isso tem que ser interpretado segundo qual que é o objetivo claro de dar coro ou não dar coro a legislação hoje ela merece ser interpretada ela não é a letra fria e morta da lei terceiro sucedeu se foi em conjunto ou depois ou antes pouco importa deputado Bruno Engler pediu a suspensão na condição de vice-presidente se foi depois do pedido ou não isso tem que ser interpretado por mim por nós não eu estou disposto a gente fazer essa avaliação entendeu porque o objetivo não é da discussão do projeto não é a preocupação sim senhor presidente mas está claro que o deputado Bruno está claro sobre a sua deputado Bruno vossa excelência pediu vossa excelência pediu anterior a mim depois claro que não foi antes ou depois deputado vossa excelência pediu o encerramento eu suspendi mas no momento que eu suspendi ainda tínhamos quórum não tinha não eu saí aí é o que o presidente está pontuando é o recinto da comissão não é sentar na mesa pela ordem presidente eu pedi primeiro antes de todo mundo eu gostaria que a ordem a palavra estivesse comigo porque eu pedi primeiro e foi concedida a ordem posso por favor por favor posso concedendo a palavra obrigado bom vamos voltar aqui no aspecto que é importante destacar no momento que o deputado Lucas Lasma o deputado Jean saiu onde o Arnaldo não estava dentro da comissão ele estava lá fora porque eu vi eu vi Lucas viu tinha apenas três deputados membros efetivos Bruno Engler Charles e na hora que o Arnaldo chegou mesmo assim não dava coro agora nós vamos seguir o regimento ou nós vamos seguir o regimento é importante nós destacarmos que tinha apenas três três e eu gostaria de que constassem ata principalmente pela assessoria do bloco pegar os circuitos internos da comissão e os circuitos externos para a gente tomar a prova disso foi solicitada inicialmente a suspensão da reunião por falta de coro gostaria da assessoria da comissão está legal esse ato ou não está está ilegal isso é fato isso é claro e gostaria de que constasse toda a minha fala aqui na íntegra não há nenhum justificativa técnica nem no regimento interno que impossibilite eu colocar a minha fala na íntegra então eu gostaria que constasse isso sendo que no momento que nós saímos quem começou a presidir a reunião foi o Bruno Engler então não tinha coro nem mesmo para suspender a reunião e também quem pediu primeiro foi o deputado Luiz Jean para fazer o cancelamento ou o encerramento do plenário aqui e gostaria de solicitar já que o presidente falou que a gente pode discutir esse assunto amanhã o bom que talvez o governo possa enviar as informações que a gente precisa para a gente conseguir saber se realmente esse projeto é de extrema importância para o nosso estado ou não se isso vai poder possibilitar a gente a fazer a discussão dos impactos agora aqui como que nós vamos aprovar um projeto para dar mais flexibilidade para aumentar a dívida do estado sendo que houve um aumento das isenções especiais tributárias para as grandes empresas 13 bilhões de reais ano ano nos próximos quatro anos nós vamos chegar a uma cifra imensa que é quase metade da dívida aqui será que todos os deputados estão favoráveis a essa situação agora nós temos que defender sempre as leis e também os regimentos internos de cada comissão e eu gostaria de que isso fosse cumprido para que não haja necessidade de uma ação judicial para discutir esse fato gostaria já de pedir a toda assessoria do bloco para já fazer a solicitação o o luks só um minuto para o presidente você continuar a sua intervenção presidente eu vou esperar porque a conversa é paralela não devia nem estar funcionando a comissão não não na verdade retorno não pessoal assim com toda sinceridade eu tenho 32 anos não sou menino não eu acho que nós temos que discutir aqui vamos marcar a reunião para amanhã porque isso é uma falta de respeito até com os nossos deputados pelo amor de Deus deputado Lucas eu não sei por que esse nervosismo não é porque que é isso presidente que é isso o que está sendo levantado aqui que a comissão está funcionando pelo amor de Deus tem que ter seriedade nos nossos trabalhos aqui não tem coro eu sei contar tinha três deputados aqui não é possível ninguém vai falar nada sobre isso eu gostaria de um parecer aqui da comissão da comissão só um minutinho nós estamos todo mundo muito calmo muito tranquilo o senhor tem que aprender a conviver com a democracia é assim mesmo o senhor está com a palavra nós vamos ouvir o senhor aqui vocês chegaram aqui com a vontade de ficar até tarde agora nós estamos com essa vontade vocês perderam a vontade eu não vou legitimar uma integralidade e outra quem decide as coisas aqui na comissão é a comissão não é a assessoria técnica eles estão aqui para nos auxiliar nos dar total amparo legal em relação mas a decisão aqui é da comissão senhor calma não tem nada decidido senhor presidente vou passar a palavra ao deputado Castro mas senhor presidente o deputado Lucas não ainda terminou de falar estou com a palavra desculpa retorna a palavra para o senhor então eu ganhei mais cinco minutos ali o senhor tem o tempo que o senhor quiser falar está bom vontade nós estamos prontos aqui para ouvi-lo atento e calmo eu estou meio nervoso muito calmo na reunião da CCJ é isso nós estamos com a tranquilidade imensa e tranquilo o senhor está com a palavra bom é até engraçado ficou sério agora ficou engraçado caramba bom pessoal vamos voltar aqui porque já que é para conduzir dessa forma vamos começar a rir um pouco para a gente extrair sobre a os pedidos de suspensão de pauta desse fato que a gente presenciou aqui agora até onde eu entendi eu sou formado em administração de empresas eu formei vou fazer dez anos de formado como administrador que facilitou a minha condução dentro da secretaria de saúde e lá tinha um pouquinho de direito administrativo e fiz três períodos de direito na FEOL também que é a cidade de Oliveira eu sempre aprendi que as leis são soberanas e também o regimento interno é soberano e eu tenho certeza pela seriedade do nosso presidente da casa o deputado Arnaldo nós vamos encerrar é encerrar a reunião porque ficou muito claro está aqui as câmeras está ali as câmeras externas nós temos testemunhas eu sou testemunha de que não tinha quórum e gostaria de solicitar de colocar aqui em votação para que a gente honre o regimento interno gostaria de pedir não sei como que eu faço em relação eu gostaria de apoio a assessoria da comissão para que a gente faça de forma democrática respeitosa e em defesa do regimento interno para que a gente sempre conduza as próximas reuniões sempre seguindo aquele caderninho ali que é do regimento interno vou falar que é vermelho senão eu vou falar que eu sou petista então que é o regimento interno e eu gostaria realmente de a gente cumprir o nosso trabalho aqui e gostaria de solicitar principalmente aos deputados da base para que tragam essas informações para a gente quais são os impactos financeiros desse desse projeto de lei que o governador nos enviou nós estamos falando de um projeto de lei que é de duas páginas que foi considerado simples que representa um montante de 131 bilhões de reais que nós estamos falando de como vai ser as conduções do trabalho do próprio governador que vai fazer uma adesão a um regime de recuperação fiscal que pode até onde eu sei impactar mais duas gestões dos próximos governadores esse é um assunto que é muito sério da gente poder ainda mais contribuir para o nosso estado através de dados eu sempre falei que toda crítica minha vai vir em cima de dados técnicos principalmente na área da saúde e também com sugestões de melhorias então eu constro aqui a minha sugestão que eu acho que é possível sim da gente conseguir essa informação para a gente poder fazer a discussão desse projeto que pode afundar o nosso estado ou também reerguê-lo da melhor forma possível e que a gente não presencie mais gestões infelizmente por bloqueios do governo federal igual aconteceu com a gestão anterior e que está no risco eminente do bloqueio de 15 bilhões de reais por decisão do governo de mandar um projeto de lei que falta menos de um mês para ter o prazo de adesão se não vai ter esse bloqueio de 15 bilhões de reais sem qualquer justificativa de dados a repactuação ela vai constar de que forma ela vai colocar novas metas novas novos acordos e principalmente nós precisamos saber quais são os valores dos juros caso a dívida não seja paga quais são as consequências porque no ato no ato jurídico da questão pública você pode protelar o pagamento da dívida não vamos negociar aqui não se me dá mais 30 dias para eu acabar de fazer aqui os instrumentos legais porque a gente está com uma dúvida se isso é bom para o Estado ou não aí prorroga uma vez já é a terceira vez se eu não me engano que o governo não adere ao regime de recuperação fiscal isso está na imprensa então se o próprio governo está com receio de fazer a adesão imagina nós aqui deputados de aprovar um projeto desse que ia dar um check em branco com toda sinceridade essa casa aqui o poder legislativo ela emanda do povo mas também custa nós temos que ser tratados de forma séria principalmente da forma como que nós vamos fazer aqui na comissão de legislação e justiça e no momento da leitura do parecer eu tenho alguns questionamentos que eu quero fazer que constam na lei complementar 178 de 13 de janeiro de 2021 sobre o rito dessa questão que eu vejo que ainda mais o erro do tempo de protocolar esse projeto aqui na casa eu acho que foi mais grave ainda que a gente deveria ter tido uma outra ação antes de ser protocolado o projeto e gostaria de 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 entender com a com a nossa secretaria da fazenda como se faz para dar tanto benefício fiscal como uma dúvida de regime de recuperação fiscal de uma dúvida se aquilo é realmente o melhor programa do governo você concorda deputado delego se o próprio estado está com receio de aderir ao regime de recuperação fiscal como que nós vamos dar esse cheque em branco sem justificativa de impacto financeiro esse novo programa do governo federal ele traz um benefício até onde eu sei da de um corte da dívida qual é esse valor às vezes é uma jabuti aproveitar esse termo aqui que é o seguinte aqui que nós vamos vender para a população porque é o mais simples quando a gente fala de número mas a parte técnica é difícil a gente transpor isso para a população talvez isso seja realmente um grande problema do nosso estado e principalmente de nós deputados que vamos ter que fiscalizar atos que podem ferir a nossa constituição estadual principalmente quando fala de um investimento mínimo em educação e saúde se essa liminar cair e se o governo não pagar como que vai ser e o que é pior a gente sabe que hoje o instrumento legal dentro das secretarias é o seguinte secretário de atividade fim secretária de saúde secretária de educação só empenha presidente eu gostaria de ordem na casa aqui porque só para um esclarecimento o senhor está usando a palavra a título de encaminhamento questão de ordem eu não entendi até agora porque nem era para reunião estar funcionando mas eu gostaria de fazer um requerimento aqui posso posso ler presidente presidente eu pedi questão de ordem logo depois então pode né obrigado pode ler o requerimento é gostaria de fazer um requerimento aqui que vem informar a questão de ordem sobre é o computo da presença de deputados que se acham fora do plenário onde ocorre a reunião da comissão para composição de quórum posso entregar deixa eu assinar por favor pessoal deixa eu retomar a ordem dos trabalhos e colocar uma questão aqui que é importante e vou submeter isso a apreciação da comissão nós estamos aqui com um projeto eu entendo as questões da oposição eu entendo os questionamentos que foram feitos nós temos interpretações aqui que precisam ser realizadas e nós temos que decidir o caminho que nós vamos adotar esse termo aditivo se for autorizado deputado Lucas Lasmar vossa excelência tem colocado a preocupação muito grande com as finanças do estado nós temos até o dia 30 do 6 para aprovar isso para que fique uma dívida de 5,8 bilhões do estado que não é deste governo é de governos anteriores que chegou até esse governo de vários governos anteriores 5 bi se isso não se isso não for aprovado até dia 30 essa dívida passa para 15 bi eu acho que isso nós temos que deixar muito claro para quem está nos assistindo hoje aqui muito claro isso é o objetivo se o projeto se o projeto chegou faz pouco tempo se o projeto não chegou eu estou eu estou eu estou colocando aqui eu quero eu quero dizer aqui aos deputados eu quero dizer aqui aos deputados membros membros da comissão que vão decidir o que eu estou para encaminhar aqui deputado Bruno Engler que é o nosso vice-presidente deputado Thiago Cota deputado Zé La Viola deputado Charles Santos deputado doutor Jean Freire deputado Lucas Lasmar nós temos aqui uma oportunidade hoje de votar aqui um projeto que apenas autoriza um aditivo para que a gente possa ter o refinanciamento dessa dívida que se assinado se votado até dia 30 é 5,8 bi passou do dia 30 vai para 15 isso é fato nós estamos falando de coisa objetiva ponto mais um fato que eu quero trazer foi aprovado que esse projeto vai passar pela comissão de administração pública então nós vamos daqui para a comissão de finanças que hoje já desmarcou a reunião não tem mais então nós temos ainda que passar pela finanças e depois pela administração pública se vocês acham membros da comissão que é razoável que é tranquilo que a gente tem que adiar que a gente tem que suspender seja pela falta de cor seja pelo que for nós vamos decidir em comissão eu estou pronto eu estou pronto para ficar aqui o tempo necessário e aprovar esse projeto se fosse do PT eu aprovaria do PC do B do PSOL do PSDB eu teria a mesma postura aqui nessa comissão eu digo isso eu tenho repetido durante muito tempo nos três mandatos que estou aqui vamos lembrar da coerência porque o que a gente fala hoje às vezes vai se voltar contra nós amanhã ou depois nós estamos dizendo de algo aqui que não importa um ou outro partido político nós estamos dizendo de uma coisa aqui que é do estado de Minas Gerais é uma questão muito clara e objetiva então eu vou submeter a comissão senhor presidente pela hora aqueles da comissão que quiserem se manifestar eu vou submeter a comissão se nós vamos encerrar os trabalhos hoje aqui ou se nós vamos continuar vamos encerrar para o motivo que vocês quiserem falta de coro porque já está na hora de ir embora o que quiser eu estou pronto para seguir o que a comissão colegiada definir aqui nesse momento com a palavra deputado doutor Jean Freire não não eu sou eu eu gostaria da questão do meu requerimento deixa eu falar não é assim que as coisas funcionam sou eu sou eu estou passando a palavra ao deputado doutor Jean Freire aguarde um minutinho que eu vou te retornar a palavra calma calma com a palavra deputado doutor Jean Freire senhor presidente sou eu sou eu senhor presidente senhor presidente eu também com todo respeito mas essa história de querer colocar nas costas de nós da oposição como é que eu vou conduzir uma dívida que por sinal aumentou nesse governo irresponsável é o governo que não mandou esse projeto para cá que já poderia ter mandado há um ano que não mandou agora nós queremos discutir o projeto nós queremos ter mais tempo aqui de discutir o projeto de sanar todas as dúvidas inclusive quando nós levantamos essa questão olha senhor presidente olha senhor presidente inclusive pela seriedade do projeto sobretudo pela seriedade do projeto que nós compreendemos que nós estamos pedindo para suspender essa reunião para acabar essa reunião encerrar essa reunião porque amanhã ou depois um projeto que passou primeiramente pela reunião que é a porta de entrada dessa casa e passou numa reunião que nós estamos julgando ilegítima que caiu o coro então pela seriedade do projeto o que que tem em voltarmos aqui amanhã qual o problema de voltarmos aqui amanhã e dialogar e continuar discutindo o projeto segurança jurídica então isso inclusive dá segurança jurídica ao projeto amanhã ou depois não vai ter como questionar esse projeto olha deputados eu tenho certeza absoluta como o presidente colocou aqui dividindo essa responsabilidade eu já adianto que eu continue firmando pedir encerramento de plano continue firmando que naquele momento nós saímos não tinha coro aliás senhor presidente se vossa excelência estava no recinto porque o deputado Bruno assumiu a cadeira de presidente sem ter sido passado para ele por que porque que ele suspendeu se ele não era o presidente naquele momento se o presidente estava aqui no recinto olha que contradição então gente nós queremos que seja legítimo isso aqui a vocês mineiros que eu sei que todas as falas aqui vão chegar aqui não tem gente irresponsável não a nossa oposição não é do quanto pior melhor não quando nós chamamos a responsabilidade pedimos para encerrar essa reunião é responsabilidade inclusive com esse PL com esse projeto de lei então senhores deputados eu gostaria que vossas excelências aqui toda a comissão atuassem de acordo que vocês vão pensar lá fora porque eu tenho certeza não deputado Cristiano mas o que eu falo é o seguinte eu tenho certeza absoluta que quando sair lá fora eles vão falar poxa vida realmente nós saímos realmente não tinha coro entendeu então assim vamos seguir o regimento né e o que eu peço aqui aos colegas deputados ao deputado Bruno ao deputado que é advogado também né deputado que entende das leis que é um protetor das leis ao deputado Charles ao deputado Cota a todos vocês gente se nós pedirmos aqui e analisarmos pedir ajuda do VAR e analisarmos nós vamos ver que em algum momento ficou aqui com três deputados em algum momento ficou aqui com três deputados então fica esse meu pedido com todo respeito com todo respeito tá respeitando os companheiros aqui presentes que pensem diferente de mim mas eu peço mais uma vez deputado Arnaldo a sua reconsideração por mais que vamos colocar em votação se encerra uma reunião sabe tá bom mesmo a gente perdendo eu vou questionar isso amanhã posso perder também entendeu nós não estamos nós queremos ter dados vai passar por outra comissão não importa eu vou também lá querer ter dados do governo se tem alguém aqui que até nesse momento demonstrou irresponsabilidade é o governo de não ter mandado esse projeto há mais tempo olha quando era o governo federal aliado dele ele tinha tudo para mandar esse projeto ele não mandou eu vou mais uma vez repetir aqui para todos aqui presentes mensagem do governo do estado quando encaminha esse projeto a essa casa observo que o estado em 30 de junho de 2022 mas que ele estava preocupado aí com a pré-eleição né provavelmente fazer pão de queijo chupacã manga celebrou o 10 primeiro termo aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida com a união com o compromisso de conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal em até um ano assinatura do referido termo agora vem dizer para nós até um mês ficou um ano para mandar o projeto para cá agora a culpa é nossa agora a culpa é nossa você que está em casa nos assistindo vocês aqui presentes vamos fazer uma continha tira um mês de 11 e como esse projeto já poderia ter passado com muita tranquilidade pelas comissões já teríamos debatido rebatido tinha tréplica réplica e gente já tinha definido aqui deputado Castro eu sei que vossa excelência não é membro efetivo dessa comissão mas aí como liderança também eu peço a compreensão eu peço a compreensão de todos os deputados aqui presentes para que a gente possa que essa reunião para discutir um projeto tão importante possa ser legítima porque amanhã ou depois se essa reunião cair aí que vai atrasar pela ordem deputado Carlos Soares muito obrigado presidente Arnaldo colegas deputados deputadas aqui membros da CCJ aqueles que participam também apenas para acompanhar eu penso senhor presidente primeiro a reunião está legitimada deputado Lucas está aqui discutindo deputado doutor Jean Freire também discutindo então enfim ela está legitimada estão discutindo dentro de uma reunião independente dessa situação ou não eu quero aqui sugerir o bom senso se no momento que vossa excelência não estava aqui é porque foi ao toalete devido a reunião ter se estendido ou não da mesma maneira que eu acho muito legítimo os deputados da oposição pedirem um prazo maior para poder debater discutir enfim se esse prazo se der na reunião de amanhã se a gente puder avançar com essa pauta para a reunião de amanhã não vejo problema algum mas fato é nós temos que debater dentro das ideias agora a forma de obstrução sem a gente poder aviltar colega sem a gente poder trazer desconforto para casa enfim eu só peço aqui um pouco de bom senso para que a gente possa avançar na pauta da melhor maneira possível na forma democrática com que vossa excelência está conduzindo a reunião e os demais colegas também mas a reunião está valendo não é Luquinha pela ordem presidente com a palavra o deputado Lucas depois o Laleco é presidente quero iniciar minha fala pedindo desculpa se eu usei algum termo aqui que ficou um pouco de forma desrespeitosa não foi a minha intenção é porque eu fiz um requerimento para apreciação da casa da comissão e aí depois a gente evoluiu para uma outra conversa peço desculpa ao senhor a vossa excelência eu gostaria que esse esse requerimento fosse apreciado e colocado em votação eu acho que é importante também levarmos a população que os assiste agora que não é simplesmente essa questão de que se não aderir agora a dívida vai aumentar na verdade está no próprio projeto da lei aqui na mensagem que foi assinada de forma explícita está escrita para conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transferência fiscal nós estamos saindo de um programa e indo para outro esse outro programa como que ele funciona ele é mais flexível as suas restrições para o governo aderir a esse regime de recuperação fiscal ou novo termo ele tem cláusulas de benefício e de ônus de ônus para ter critérios para dar segurança ao governo federal de que o governo vai conseguir pagar então são critérios rígidos que precisam realmente ser discutido então eu reafirmo o meu pedido para que a gente aprecie o requerimento que eu li peço desculpas novamente e reitero que a gente precisa em questão pela questão de ordem que eu falei a questão do requerimento a gente definir que onde ocorre a reunião da comissão para composição de quórum será que nós poderíamos votar e ganhar tempo do que eu estava falando aqui dez minutos gostaria que a gente apreciasse isso agora por favor tem um incidente regimental o que a gente precisa é dizer que nós estamos contestando aqui a reunião pela sua legitimidade entendendo que houve a queda do quórum não é possível a gente dar continuidade a qualquer votação sem a segurança jurídica regimental do quórum da reunião eu quero dizer que em termos mais leves fui até a cabine do VAR fui até o gabinete para olhar o registro da TV assembleia no momento que eu peço a recomposição de quórum estamos aqui eu o Charles o Jeffrey está em pé ali no recinto e o Cristiano que é suplente do Lucas está sentado exatamente onde ele está agora são quatro parlamentares a gente gostaria de ver as imagens também pode pegar as imagens poderia presidente eu gostaria de fazer que a minha questão de ordem fosse mantida então vamos discutir sobre a questão do meu requerimento por favor Lucas vai saber o que é o estabelecimento da comissão só um minuto para a gente também eu estou eu estou disposto a atender aqui já conversei aqui com os membros estou conversando com todo mundo aqui nós vamos suspender a reunião só para entendimento e vamos aproveitar e checar eu quero estar suspensa a reunião o senhor garante a minha fala dos membros da comissão aproveitando até a presença que o deputado Cristiano Silveira o deputado Cássio Soares que é o nosso líder de bloco e também para que a gente evite qualquer tipo de questionamento e ouvindo a maioria da comissão nós vamos encerrar os trabalhos e vamos remarcar diante do prazo regimental está encerrado para que o deputado Obrigado.